Lalaia, 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 lalaia No milhaço de embalagens pintadas Dom Francisco reflete a missão Suas pedras com letras barcadas Germinando sua fundação Deslumbrou-se a sua capela São Francisco assumiu a missão E tornou-se o seu padroeiro Os festeiros sua tradição Lalaia, 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 lalaia De nomeza singela e pura Este povo bondoso e sensato Elevante da agricultura Novinério e artesanato O discípio querido e amado Encantando o nosso lincão Onde eu sigo os reverenciado Das pintadas do meu coração Lalaia, 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 lalaia Amém.